Consegui ir lá no CETAD e é de graça. 3-3-3-6-33-22, o CETAD fica no bairro do Canela. Centro de Apoio e Tratamento à Dependência Química. Eles orientam e é de graça, né doutor? Agora, tem lugar para internar? Olha, aí é o nosso outro calo. Nós não temos serviços especializados, quer dizer, temos muito poucos públicos de qualidade no país como um todo. Tem aí a presidente dizendo que vão abrir centros para internação de crack, tarará. Isso é bom, mas não é o que é necessário apenas. E além do CETAD, o senhor conhece o SEDECA, né? Conhece o doutor Valdemar Oliveira, que é um trabalho também muito interessante. O CETAD já vive lotado também e como o SEDECA. A gente vai ouvir agora uma fala, o doutor Valdemar Oliveira trabalha com isso também há mais de 20 anos. É outro que labuta, sabe, com esses familiares que buscam auxílio psicológico, auxílio jurídico também, dos que se envolvem com o crime. Vamos ouvir doutor Valdemar, vamos ouvir telespectador, vamos lá. Que tipo de trabalho é realizado com pais e mães que perderam seus filhos? Primeiro, é dado um suporte psicológico para esses pais e mães que chegam arrasados em função dos assassinatos dos seus filhos. Segundo, nós o integramos no grupo de pais, que existe no SEDECA, chamado Grupo Pela Vida, que se reúne mensalmente para exatamente verificar o andamento dos seus processos. E em terceiro, nós acompanhamos os inquéritos e logo depois os processos judiciais até o júri, quando finalmente o homicida é julgado. Nós temos alguns pais que têm 8, 10 anos que estão lá no SEDECA e já se integraram ao SEDECA, então eles dão esse suporte básico também para os pais. E é preciso dizer que nós não cobramos absolutamente nada por essa assistência jurídica, onde nós, inclusive, temos no dia do júri, nós temos o advogado, doutor Maurício, que atua como assistente de acusação. É bom que se diga que de 26, 28 júris que nós participamos, que o SEDECA participou, apenas 2 réus foram absorvidos. O restante, nós conseguimos condenação, o que é um alto índice. E olha, eu vou fazer mais um alerta. Estava conversando aqui com o doutor, está vendo todas as orientações. O crack é droga e o álcool também é. E muitas vezes é uma droga aceita. Ah, não, todo mundo bebe. Eu já vi pessoas colocando chupeta de menino e dando na boca do bebê. Então, o que é que o álcool também... O álcool pode puxar uma dependência química grande, doutor? Não, tem esse mito que existe a porta de entrada, todo mundo... Não, isso é uma falácia, isso não existe. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria da população que usa álcool não usa outras drogas. É verdade. Agora, o álcool mata mais do que o crack e ninguém fala sobre isso. Isso aqui é interessante. A Organização Mundial de Saúde lançou em fevereiro agora um boletim dizendo que o alcoolismo no mundo mata mais do que a AIDS, mata mais do que câncer. É mesmo? E isso é muito pouco divulgado. Ontem, ontem, saiu na Lancet que as doenças psiquiátricas, depressão, alcoolismo e psicose, elas são as doenças crônicas não transmissíveis, que vem tirando mais anos de potenciais de vida perdida do brasileiro. Mais do que diabetes, mais do que hipertensão. Então, tem que ser lembrado, às vezes a gente vem para falar de crack, 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 e o álcool continua matando aí muita gente, mas muita gente mesmo. Agora, como é uma droga socialmente aceita, as pessoas esquecem dessa ênfase toda. Ô, doutor, programa ao vivo. Vou até fazer um pedido para o meu diretor lá em cima. Será que a gente pode convidar novamente o doutor Luiz na semana que vem? Com certeza. Obrigada, Machado. As mães aí agradecem. Sabe por quê, doutor? É um assunto muito vasto, é um assunto muito longo. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Então, na semana que vem, eu vou avisar para vocês o dia em que o doutor Luiz, José Luiz Guimarães, vem até aqui para trazer mais informações, para acalmar o seu coração. E quem sabe o coração dos viciados, das pessoas dependentes, então está com problema com álcool, com qualquer outro tipo de droga, maconha, cocaína, crack, qualquer coisa. Vai no CETAD, pelo menos busca informação. Doutor, deixa eu apertar a sua mão. Bom trabalho, parabéns para o senhor, viu? Ainda tem a questão da perspectiva pelo bom trabalho da arte. Tem a orquestra, deixa eu pegar meu material aqui. A orquestra, composta por crianças, que vai para Londres. É uma orquestra sinfônica, composta por meninos e meninos. Orquestra sinfônica juvenil do Teatro Castro Alves. Essa perspectiva, doutor, esses meninos e meninas, eles têm menos condição. Olha aí, aquela apresentação linda ontem. Uma pessoa que participa de uma coisa assim, tem outro posicionamento, não? Dá outro foco na vida. Então, é outra possibilidade de buscar a arte, o esporte, para tentar se livrar, né, doutor? Tirando essa coisa do foco apenas médico, do tratamento apenas com remédio. Olha aí, a arte. Ainda bem que existe a arte para que a realidade não nos sufoque. Essa é a apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil no Teatro Castro Alves. Oh, graças a Deus! É da Bahia e está indo, eles estão indo, esse grupo está indo para Londres. Se apresentar, projetar esse trabalho. Agora, no dia 21, eles vão lá para a Inglaterra, mostrar para povos de outras partes do mundo, né, Essa arte, esse talento, muitos aí são oriundos também de famílias até mesmo com problemas, enfim. E através da arte, buscam suas perspectivas novas, buscam novos caminhos, não é, doutor? Correto. E conseguem ter uma vida melhor. A gente vai continuar falando sobre esse tema aqui no Bahia No Ar, para tentar dar uma força para você, pai, você, mãe, que eu compreendo como é que é essa situação. Porque a família toda fica devastada. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, né? Eu vi.